Atenção, esse vídeo aqui é de utilidade apenas para quem utiliza o robô de operações que eu divulgo nos meus vídeos e nas minhas redes sociais que é o robô da Neio, tá? Se o seu intuito é conhecer, saber o que é, saber como funciona, acesse o segundo link, tá? Aqui na descrição, daí você vai entender, tá? Então, bom, aconteceram algumas mudanças aí que requerem a nossa atenção e eu já fiz um vídeo de um minuto explicando que é um short no YouTube, também repliquei no Instagram, um real só que um minuto não dá para você explicar muita coisa. Então, esse daqui tem o intuito de falar de uma maneira mais explicativa o que realmente aconteceu. Então, eu vou compartilhar aqui o Telegram da Neio, deixa eu ver até como que é, ó t.mei barra Neio Network, tá? Esse daqui é o Telegram deles. Então, olha o que aconteceu. A Binance alterou as regras para o uso de sua API por parte do usuário. Dessa forma, o usuário que gostaria de continuar operando na Binance deverá realizar o seguinte procedimento. Um, acessar a conta. Esse daqui eu vou mostrar passo a passo para vocês pela Binance mesmo, que é mais fácil. Então, você vai aqui na Binance, você vai posicionar o mouse em cima aqui do avatar, vem em gerenciamento API e daí você vai desmarcar essa opção aqui, tá? Essa opção vai estar marcada, você clica para desmarcar. Ele muito provavelmente, eu não lembro se quando eu desmarquei ele pediu, mas ele muito provavelmente vai pedir para você a autentificação de dois fatores para você confirmar essa operação, enfim. E por que isso? A Neio também explica aqui no comunicado do Telegram deles, ó Esse procedimento serve para que as APIs possam trabalhar com IPs irrestritos caso da Neio que utiliza IPs dinâmicos e selecionando a opção Enable Spot Margin Enable Spot e Margin Trade Margin Trade Essa parte, você vem aqui em Editar Restrições Tá? Daí você vem aqui, ó Enable, tá vendo? Pode ser que esteja desabilitado Se estiver desabilitado, você clica aqui Uma dúvida que eu mesmo fiquei nesse ponto é que o SAC agora o SAC consta aqui como habilitado e você não consegue tirar essa opção Ó, não, então a Neio vai conseguir sacar o dinheiro da minha conta Só você posicionar o mouse aqui e ler Essa opção autoriza essa chave a transferir fundos entre sua conta principal e suas subcontas instantaneamente Você deve aplicar o filtro de restrições de acesso de IP para que possa habilitar retiradas Então, esse SAC aqui é que a Binance tem uma função de contas e subcontas Então essa função do SAC habilitado não é que a Neio ou o robô de operações ou alguma API vai conseguir tirar o dinheiro da sua conta É que tem gente que tem a conta principal da Binance e tem várias outras subcontas que está no seu nome mesmo no seu nome E com essa função habilitada que não dá para desabilitar você você autoriza o robô a trocar o dinheiro entre essas contas passar de uma conta para outra não é o SAC no sentido de ó, eles vão sacar meus bitcoins minhas criptomoedas daí a pessoa da Neio continua aqui esse procedimento serve para que as APIs possam trabalhar com IPs restristas Caso você não realize esse procedimento a Binance excluirá sua API no dia 7 de fevereiro de 2023 Aqui está um outro ponto também que é o seguinte a Binance ela criou uma opção nova e eu vou precisar gravar um novo tutorial a respeito da Neio só por conta dessa opção que eu sei que muita gente vai ficar com dúvida justamente nisso e toda hora a Binance muda um negocinho mas basicamente se você for apagar e criar uma nova API eu acho que ele vai pedir autenticação mas deixa eu clicar aqui criar API ah, não pediu ó daí vai dar duas opções agora ó não é uma API gerada pelo sistema ou uma API gerada pelo usuário o que eu vou precisar fazer é essa daqui gerada pelo sistema você seleciona essa e clica em próximo daí ele vai pedir o nome próximo próximo e aqui enfim ele vai pedir mais autenticação enfim por aí vai tá então se você precisar criar uma nova lembra que é essa primeira opção aqui se sua API foi bloqueada se ela for se passar do prazo de fazer essa alteraçãozinha aqui se você não desmarcar enfim e precisar criar uma nova API lembra que é essa primeira opção aqui tá certo bom eu até diria assim se você tiver alguma dúvida me manda aí no Telegram enfim só que pra ser bem sincero com vocês sempre que eu tenho dúvida eu vou lá e pergunto pro pessoal do Aneio pra então responder vocês então se você quiser me perguntar pode perguntar aqui pelo Telegram tá não no meu perfil pessoal mas pergunta no grupo às vezes também outras pessoas respondem antes de eu responder aí na descrição tem o link do nosso Telegram e tem o link do Telegram aqui da Aneio também que você pode acessar Aneio Network tá certo então é isso pessoal espero que o vídeo aqui tenha sido útil e até mais